Ao vivo eu vou conversar com o filho, o filho do Paulo Barbosa, que nos deixou esta madrugada aqui em São Paulo, morreu aos 73 anos. Quem está ao vivo, volta a repetir o filho, o Paulo Eugênio. Ô Paulo, primeiramente, eu vou te falar bom dia como forma de educação. Eu sei que o dia não está sendo bom não só para a família, mas também para os fãs, para os amigos, para os profissionais da imprensa brasileira, porque é um momento de tristeza, seu pai foi um grande comunicador, representou muito bem a comunicação desse país. Eu queria te fazer uma pergunta, como é que você ficou sabendo da morte de seu pai? Obrigado por falar com a gente, nesse momento difícil, eu sei que não é fácil, como é que você ficou sabendo dessa notícia triste? Muito bom dia, como você falou, por educação a gente fala bom dia, mas realmente não é um bom dia. E eu não sei, nessas horas, acho que o papai do céu me deu, talvez, um jeito de poder explicar tranquilamente essas coisas, esses fatos da vida que deixam a gente dar cada vez mais valor à vida. Foi por volta ontem de 10 para 1 da manhã, a minha irmã me telefonou, e quando você vê uma ligação da sua irmã de domingo para segunda, 10 para 1 da manhã, você sabe que aconteceu alguma coisa não muito normal, né? Mas aí eu já percebi que tinha alguma coisa errada quando eu vi a ligação dela. E ela, assim que eu atendi, ela já falou, pô, papai morreu. Eu falei, tá, mas tá onde? Tá em casa. Eu falei, tá bom, tô indo pra aí, me troquei, e fui até a casa dele. Já fui pra lá, e aconteceu o seguinte, ele havia saído com a atual namorada dele, foram comer uma pizza, né? E voltaram pra casa, normal, sem problema nenhum, sem passar mal, sem doença, sem nada. Chegaram em casa, foram deitar pra dormir, e quando deitaram na cama, os dois filhos estavam conversando, ele de lado pra ela, e de repente ele foi pra trás, ela até pensou que ele fosse fazer uma brincadeira, mas não, ele já tava sofrendo um infarto ali. E ela, ele teve esse infarto fulminante, né? E ela tentou ainda, que ela é psiquiatra, tentou, não tá fazendo massagem cardíaca nele, mas não teve jeito. Quando o papai do céu acha que é a hora, quando o papai do céu sente saudade da pessoa aqui na Terra e quer levar pra ele, né? Não tem o que fazer. E aconteceu isso. Ele, logo depois, ela ligou pra minha irmã, minha irmã, ela me ligou, e a gente passou a madrugada inteira lá, né? Esperando, fazendo os trâmites todos, né? De ter estado de óbito, vendo o lugar da cremação, do velório, né? E é isso. O rádio hoje tá bem mais triste. É um livro do rádio que se fecha, mais uma voz que se cala. Mas tenho certeza que lá de cima ele vai continuar alegrando muita gente, como ele sempre fez aqui na Terra. E como eu falei hoje, brincando também, tem alguém lá em cima que vai dar um beijo muito especial nele, que é a minha mãe. E a Simone aqui embaixo, a gente cuida dela pra ele também. Vai com Deus, meu pai. Foi isso que aconteceu, viu? Ô Paulo, eu não vou tomar mais seu tempo, porque eu sei que você tá um dia corrido, né? Que não tá fácil. Então, em nome da equipe aqui do Balanço Geral Manhã, do SP Noir, da Record, eu te dou um abraço, né? E te desejo toda a força do mundo. Eu sei que não é fácil esse momento. Pra que Deus possa amparar, cobrir a família, e que a família possa ter um coração mais confortado, podemos dizer assim, com essa história triste, né? É da morte do seu pai, o Paulo Barbosa, que nos deixa esta madrugada. Obrigado mais uma vez pela atenção neste momento difícil com a gente aqui da Record TV, viu, Paulo? Obrigado a você aí, tá? É pela força aí, por essa cobertura e por esse abraço, né? Mas como ele sempre dizia, levanta a cabeça e toca pra frente. É isso que a gente vai fazer sempre. Obrigado a você, viu? Eu que agradeço. Essa mensagem que fica pra família, pros amigos, pros fãs. Pegue a cabeça, né? Vamos seguir a vida. Obrigado.